Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, estou trazendo mais um vídeo com destaque aqui para a cédula de 10 mil cruzeiros e ao mesmo tempo 10 cruzados. Tem uma história, um enredo em torno dessa cédula do nosso ilustríssimo Rui Barbosa. Antes, queria agradecer a todos vocês, inscritos e não inscritos, o canal está chegando a minha marca de 150 mil inscritos, quem me conhece já há muito tempo, a gente faz aquela brincadeira dos 10 brindes, não é um brinde só. Eu queria convidar todos vocês mais uma vez, eu comecei só no passado, mas dei uma paradinha e agora estou voltando, lembrando a vocês que existe a possibilidade de se tornar membro do canal. E eu já comecei a fazer uns vídeos, hoje vou lançar o segundo vídeo, sobre medicina, sobre plantas que curam, temperos medicinais, tudo voltado para a saúde. E esses vídeos eu estou fazendo só para o pessoal que é membro, é vídeo exclusivo, então só vai estar disponibilizado para quem for membro do canal. Vou trazer segredos de plantas medicinais, chá, ervas, temperos medicinais, aqui não sei se alguém deve conhecer o que está aqui de pendurado. Imagine o que é isso aqui pessoal, olha que coisa linda, olha, quem conhece isso aqui, pessoal do interior, sabe o que eu estou falando, isso aqui é um remédio incrível, isso aqui. Esse aqui é um remédio incrível. Já comecei fazendo um vídeo sobre o açafrão, né? Quem não conhece o açafrão? Agora, como usar o açafrão, para que ele serve as propriedades, como utilizar o princípio ativo, existem segredos para você, para o seu organismo absorver o açafrão. Mas vamos deixar isso aí, para quem for membro do canal, então queria que o máximo de pessoas entrasse para a gente dar continuidade, porque para me dar continuidade tem que ter uma determinada quantidade de pessoas para valer, fazer valer a pena esse trabalho, tá? Mas agora vamos aqui para a cédula do Rui Barbosa de 10 mil cruzeiros e 10 cruzados. Aqui está a parte de trás da cédula, então está aqui, ela começou em 1984, como 10 mil cruzeiros. Então, deixa eu mostrar logo no catálogo, seus valores, tem cédula aqui valiosa, vale em torno de R$ 500,00, mais flor de estampa, tá pessoal? Isso depende da qualidade de conservação da cédula. Uma cédula bem utilizada, vale isso aqui, vale pouquinho, R$ 80,00, soberba vale R$ 200,00, flor de estampa vale aqui R$ 500,00, tem as outras mais baratinhas. Isso aqui é uma cédula mais série, mais rara. Aqui, 10 mil cruzeiros, mas como ela virou 10 mil cruzados? Quer dizer, de 10 mil cruzeiros para 10 cruzados. Então, 10 mil cruzeiros em 1984, e virando a página aqui, ela vira 10 cruzados em 1986, dois anos depois. Então, essa cédula de 10 cruzados, aqui ó, tem a cédula aqui ó, super valiosa, vale R$ 1.200,00, tá? Ela é do módulo maior, só essa série aqui, a 0.553, tá? Então, para ela chegar aqui, entre a cédula de 10 mil cruzeiros de 84 e 10 cruzados de 86, o que aconteceu? Isso aqui ó, o carimbo, a cédula carimba, 10 mil cruzeiros com carimbo de 10 cruzados. Essa cédula é a mais baratinha de todos, foi a mais popular, essa cédula carimbada. Às vezes a cédula carimbada vale mais, mas no caso do Rui Barbosa dessa aqui, a carimbada vale menos. Aqui tem duas cédulas carimbadas, deixa eu mostrar para vocês, difícil de pegar, ela caiu, então está aqui. Mas mesmo assim, uma tem diferença da outra, essa aqui está vendo, essa aqui é a letra ó, A, A. Já a outra ó, é a cédula de reposição, cédula com asterisco, as duas ó, carimbada. Essa aqui é a cédula, qualquer cédula com asterisco, ela vale mais do que as outras, tá? Então, finalizando o vídeo aqui, deixando aqui, balançando aqui o melão de São Caetano, pessoal. Melão de São Caetano, santo remédio. Também a gente vai fazer vídeo do melão de São Caetano e de outras, de várias ervas que a gente vai colocar aí. Então, quem for membro do canal vai ter acesso a esses vídeos especiais de mais alguma coisa que eu estou bolando aí, ok? Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.